O nome de Búzios vem de negro mergulhador. Então o pai Vitório, como ele foi o único negro que sabia nadar, que foi o único que se salvou, ele era um Búzios. Portanto, em espanhol, quando se fala mergulhar em espanhol, não é mergulhar, é buziar. E Búzios vem do negro, da língua afro. Então o negro mergulhador, que foi o pai Vitória, que deu a origem para a raça buziana, foi o homem que criou o nome da cidade, o nome Búzio. Raça buziana é formada por que etnias? É escravo, negro e índio. A origem do buziano nato é negro e índio. E branco, português? E branco, português. Esse já é emigrante que vieram depois, né? Que a gente tem aqui hoje, descendente de italiano, de português, mas isso veio depois. Porque Búzio, na verdade, a origem de Búzio é uma grande família, né? Que os buzianos nativos como eu, nós somos primos, todos primos, primos, somos todos descendentes da mesma família. Que inclusive são duas que se destacam aqui em Búzio, que eu faço parte dela. É a Gonçalves de Souza. Eu hoje sou Manuel Luiz Gonçalves de Souza. Souza por parte de pai e Gonçalves por parte da mãe. Gonçalves e o Manuelzinho também? Exatamente. É meu primo, primo da minha mãe. Então a família Gonçalves e a família Souza são as tradicionais de Búzio. São as buzianas nativos. E depois a família Costa, a família Braga? Isso veio tudo depois. Inclusive a Braga, ela não é 100% buziana. Ela tem hoje parte buziana. Mas chegou o meu avô Rafael, que é avô do Esmirinho Prefeito, que se casou com a minha avó Dota, que era nativa buziana. A avó Dota sim, nativa buziana. O avô Rafael, ele veio do Rio de Janeiro, da ela. E hoje tem essa família Braga que é maravilhosa. Que faz parte da minha família. Que é legal.